Sou um quero-quero procurando ninho Negra manada de búfalos no chão de abril Canta a esperança do povo ribeirinho E caminhaba mirando o teu leito frio Um pouco de ti vou levar, outra parte eu deixo aqui Para encantar pra arari, para te cantar para acauari Para te cantar para acauari Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar Olha o meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó no estado do Pará Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando pelas praças da central E moro com marida num barraco abandonado lá em Marechal Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado só pensando em mim E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na venda Toma conta da fazenda, do gado e dos seringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho se volta à casa dos pais Eu recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar Olha o meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó no estado do Pará Eu recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar Olha o meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó no estado do Pará Falando para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando pelas praças da central E moro com marida num barraco abandonado lá em Marechal Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado só pensando em mim E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na venda Toma conta da fazenda, do gado e dos seringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho se volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Ainda não sofra mais e por favor veja o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Só é feliz o filho que volta à casa dos pais Me admiro de ti Se ainda não tens um brinquedo de miriti Eles cortejam a padroeira sobre as velhas mangueiras Enfeitam nossas ruas de sono e fantasia A noite virou manhã No meio da escuridão Dentro do olho uma estrela E essa estrela brilhou no chão Foi vagalume ou balão Uma explosão, claridade Vidência, premonição E dança um mil gnomos Música 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 Que muita gente fala, pois eu levo a produção De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem falou quis ouvir Foi assim que essa velha busca É o caminho que vai dar no sol Vindo comigo é lembrança do que eu era Para cantar na aldeia longe tudo tomou É na estrada de terra, na boleia de caminhão É bem, com a roupa enxaca e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando o que te esparce, não me canse Vou de viver, vou de cantar Ainda não, não me canse A CIDADE NO BRASIL Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela a te orientar Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a 끝 Eu te desejo a chuva de ser было